Bom dia galera, até que enfim hoje né, conheceu a famosa Pedra dos Mark aqui, lugar muito top sempre tirava foto lá de baixo, que vista, que lugar show Isso é eu meus amigos, é show de bola, olha lá o morrão da prova que passou lá Lá em cima, não é mesmo? Pra enxergar tudo aqui Lua que é lá? É, lá na frente Olha ali onde sobe